Cauane Paz, de 18 anos, foi uma das ginastas de Pato Branco que se destacou no Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica. Daí eu peguei o segundo lugar geral, primeiro no arco, segundo na bola, segundo na massa e terceiro na fita. Bastante título, né? Sim, bastante. Ana Letícia, de 10 anos, é outro exemplo de dedicação aos treinos e conseguiu um ótimo resultado no Campeonato em Toledo. Eu fiquei entre as 10 melhores do Paraná no individual. Você ficou bastante feliz com o resultado? Sim. Cauane está contente com o seu resultado, bem como de todo o grupo. A equipe foi muito bem, a gente se manteve bem estável na competição inteira. Eu achei que foi uma competição muito boa, faz um ano que a gente está treinando, então foi resultado de muito esforço e muito treino, né? Quanto meu e quanto de toda a equipe. As ginastas de Pato Branco participaram do Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica em Toledo nos dias. 24, 25 e 26 de junho. O Campeonato Paranaense individual de ginástica rítmica infantil e adulto e também coletivo. Se inscreveram 121 ginastas de 20 entidades de 15 diferentes cidades do Paraná. O bom desempenho da equipe de Pato Branco foi apresentado à imprensa, autoridades, patrocinadores das atletas, apoiadores do projeto no Centro Municipal de Ginástica Rítmica. O resultado foi avaliado como positivo pela técnica da equipe. Para nós foi ótimo, excelente, porque foi um ano que nós estamos trabalhando e assim já viram um resultado desse e foi muito bom. Foi um ano de trabalho árduo com as meninas, elas trabalharam muito e nós pretendemos agora melhorar mais ainda. Agora é pensar nos próximos desafios e no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o próximo? Exato, delas é o próximo, mas tem os outros campeonatos das outras pequenas também. Como preparar a atleta no dia a dia para essas competições? Então, nós estamos trabalhando de 4 a 5 horas por dia, mas é pouco tempo porque as competições estão ficando muito longas, então vamos precisar aumentar mais o tempo. Tem que treinar bastante, daqui uns 2, 3 meses a gente tem um Campeonato Brasileiro, tem que treinar bastante e se esforçar para ter ótimos resultados nesse Campeonato também. E agora para frente, como é o teu treino? Você vai se preparar mais, se dedicar mais, como vai ser? Sim, eu vou me dedicar mais para conseguir ficar entre as 10 melhores no Campeonato Brasileiro. Treina bastante todos os dias? Sim, 5 horas por dia.